o pessoal beleza fazendo mais um game nosso canal aí lembrando jogos de prestígio batem saudade pra caramba trouxe o mega man 8 galera muito bacana esse jogo um jogo que pela dificuldade fez sucesso na galera começou aí no nintendo 8 bits entender oito bits o nintendinho aqui no brasil conhecido como nintendinho no japão o nilus correto é o é o anterior ao super nintendo news seria o nintendo muito bacana esse dia ela tá saudade do nosso saudoso ps1 na galera mas ninguém aí poderia faltar no nosso canal né galera seguinte esse game esse game de prestígio 1 vai ter uma pra ele na playlist tem uma tem uma especial só com jogos de play um entendeu também de play dois também e outros jogos também fora estruturais por isso que eu peço a você que sempre dê aquela checada na playlist para poder saber o que tem no canal né canal a gente tenta fazer uma um conteúdo de certificado para não ficar entendeu pouca coisa nosso canal tem bastante coisa né vamos lá então o time para perceber logo de cara que o gráfico é muito bonito muito bem desenhado né galera você dá o tiro simples galera o mega man é um jogo tem uma dificuldade muito elevada não significa que é ruim pelo contrário quando eles fizeram quando eles fizeram o mega bem mais fácil assim facilitando o público alvo que gosta do que é muito bom não gostoso entendeu mas aqui é também é muito bacana musiquinha A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Agora o mundo é meu! O que é isso? 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 O que é isso?